E duas semanas sem gosto e cheiro? Cara, se eu ficar duas semanas e voltar, eu tô feliz. O problema é não voltar nunca mais, mano. Eu tô muito triste, velho. Meu cérebro já tá lá em 2025. Eu comendo hambúrguer sem sentir o gosto dele, tá ligado? Meu cérebro tá lá. Eu tô aqui. Meu cérebro tá lá. Tá ligado? Por isso que eu quis abrir live, inclusive. Pra eu parar de pensar nisso. Só que não adiantou, porque eu só falo nisso. Inferno do caralho. Vamos jogar. Vamos jogar, vai. E fora de live, eu só fico pensando nessa porra, velho. Fico cheirando tudo. Porra. Eu não paro de cheirar coisa fora de live, mano. Juro pra vocês. Tô cheirando sabonete, cheirando café, cheirando... Tô cheirando tudo, mano. Cheirando meia, cheirando camiseta, velho. Desculpa. Aí eu abri live pra ver se eu paro de cheirar as coisas, mano. Cheirando desodorante, cheirando... É, amaciante. Tem coisa que eu sinto o cheiro ainda. Só que é mais fraco, tipo... Aqueles negócios que você faz bocejo, depois escovar o dente. Como é que é o nome? Esse negócio aí... O que é o nome desse bagulho? Esse daí eu sinto o cheiro ainda, mano. Possejo, não. Como é que é o nome? Listerine. É, tipo esses bagulho aí, a gente tem, né? Eu sinto o cheiro ainda, mano. É... Eu ia falar papel higiênico, é... Sabonete? Eu sinto um pouco o cheiro também, mano. Depende, tá ligado? O pó de café, se eu cheirar o pó assim, eu sinto o cheiro ligeiro... Quase ali, sabe? Mas enfim, mano. Tô muito triste, velho. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.